E aí, voltando, pub. Ismael e eu aqui. Será que vai lá? Você tá na... Opa, para, para, para. Cancela. Vamos colocar na casual, né? É. Casualzinho. Tem pra na vaga pra mais difícil. Por que ele não tá dando casual? Você já jogou pub hoje? Não. Já jogou, Ismael. Não joguei, parceiro. Porque eu tô falando que não joguei, não joguei. Tá travado? Ah, vai no outro, então. Pensa, olha bem aí, pô. Olha aí. Ah, é só colocar só pra nós. Não tá dando. Ah, vamos no normal, então. Vai só nós dois mesmo ou quer deixar a gente que é complicado? Ah, tem que botar em terceira pessoa, não é isso? Ah, é verdade. Tô viajando. Oh. Vai só nós dois? É, só nós, senão os cara atrapalha. Não tem como jogar, aprender a jogar com um cara estranho. Não, tem uns cara que é de boa. É que tem uns cara que fala pra caralho, né? É, daí vai irritar, vai estragar a live. Então, tá pronto. Casual. Pronto. Aqui tá certo. Ó. Daqui a pouco, né, vai pro mais difícil. Vai mesmo. Posso marcar aqui? Vai, eu vou ir aonde tu for ali, pô. Vamos tentar, eu já tô acostumado com aquela brisa lá. Coloca pra seguir aí e já vai tudo bom. Filtro de OBS? Vixe, mano. Faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas você assistiu o vídeo? Pode ser o vídeo, né, Paulo, explicando como funciona. Não. Nem me lembro, mano, do que que tu tá falando. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Tá ligado que tem como cravar o FPS pela Steam, né? E pelos jogos também, né? É, aqui eu vou falar pra você que depois com essa placa aqui, e com o jeito que eu cliquei, tem mais problema de... Não, não. Eu gosto de cravar, porque querendo ou não, ele consome menos energia e não esquenta tanto. Ah, tá. Pode querer. O que que tu anda pagando de energia aí por causa do computador por mês? Ah... Aqui a luz, cara, é... É de acordo com... O pai que o artigo dele tá comendo tá no aluguel junto, entendeu? Tá no aluguel junto. Ah, tá. Então nem vê porra, né? Você mora de aluguel ou você tem casa própria? Não, eu tenho casa própria, filho. Ah, tu mora de aluguel? Ah, tu não tá mais morando com teu coroa. É, não. Já tô morando onde tava morando, né? Ah, teu coroa mora de aluguel? Aí é uma longa história, cara. Caralho, achei que era a casa própria, barra. Onde nós morávamos, quem mora é a minha mãe, entendeu? Ah, tá. Aquela casa que tu tava agora, a recente. Não. Era essa aqui mesmo, sempre foi. Só a casa de Jabela que era... Ah, vocês pagam pra própria família aluguel? Não. Ah, mano, morar de aluguel é foda, mano. Tá louco. Tem mochila aqui, ó. Pô, tô aqui embaixo, Jai, Jai. Como é que tu caiu aí se eu tava te seguindo? Mano, eu achei que você te deu uma viajada. Não, tava te seguindo, ó. A não ser que tu correu pro pra aí, então. Mano, olha que coisa linda esse jogo, mano. Tá até louco. Cê é louco. É lindão, né? Triloco, lembra dos triloco? É, pô. Eu tenho várias fotos lá da Maresia hoje que triloco. Cara, a Maresia existe ainda? Existe. Não tá bombando, parece que de volume de pessoas. Não de qualidade. Se essa cidade não fluido, vai pra qual? Ah, vou procurar outra mecânica. Se você tiver junto comigo, aí eu consigo mais fácil. Se não, tem que sair naquela mesma ideia. Não, eu vou pegar. Eu vou botar, tá, 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 tá. Ah, eu espero que dê bem pros caras, mano. É aquela cidade chata lá que tu tá lá na mecânica e vem o Zé Ruela falando que tu ia sair no outro dia, que eles também eram chefes. Ah, eu já saí no... Na verdade, eu já saí no mesmo... no dia seguinte, já. É, eu já saí na mesma hora. Ah, mas eu vi live outros dias que tu tava lá ainda, pô. Ah, não, mas não, aí eu conversando com o cara no Discord, eu já saí. Quem era aqueles caras, mano? Que tiração de onda foi aquele dia? Ah, outro moleque. Era adulto moleque, só que cê me entende. Mano, vai dizer que não há nojo uns caras daquele jeito, mano. Os caras mal educados, velho. Ah, tem nojo de gente folgada, assim, que acha que é o rei. No RP tem gente que acha que é rei, velho. Ah, eu sou o chefe, cala essa boca. O problema, cara, é que os caras gostam de ir pra cima, Ismael. É, pô. Já peguei sniper aqui, e você? Ó, se achar outra, me dá um toque. Não achei, tô tentando achar. Tô do teu lado aqui, pô. Ah, você tá aqui comigo? Não, você tá em cima das casas. Não, mas tá pertinho. Ah, não, peguei, peguei e mira boa. Mira seis. Eu tô com duas quatro aqui. Vamos lá. Eu tô escutando, pô. Eu acho que meu ouvido tá meio ruim. Só aumentar mais o áudio, que dá pra aumentar a sense. Áudio, sense. Vê se o teu fone não tá abaixo, que uma vez o meu tava abaixo. Ah, então não é. Esse jogo, ele é meio silencioso mesmo. Não, mas eu tô ouvindo o meu espaço. É porque tá andando agachado também, né? É, agachado não escuta. Tô com uma AK, que eu gosto de jogar de AK. Na verdade, eu tô com uma... Tem colete, pegou aí? Eu tô com uma... Peguei. Não, caralho. Eu passei por um colete e não peguei, mano. Tem colete aí no chão. Esse cara aqui, esse cara é boa. Não, não é esse cara. Então, essa arma aqui, você tava com ela naquele última vez. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma 556 de um tiro só. É tipo como se fosse uma sniper pra perto. Entendeu? Ah, essa daí é aquela que eu tava dando ali rajada, que eu podia ter matado o cara lá. Você podia ter matado com ela. Vai ser, tipo, você trocou uma sniper por um sniper. Tipo, um tiro por um tiro. E aí, você não tem como rajar o cara. Pega a refri aí, ó. Bota... Você podia ter rajado. E não tem como. Ela não tem como você colocar rajado. Pô, pega essas latinhas aí que eu tô com a... Eu tô pegando. Tu tá usando elas, mano? Não, você só usa ela quando precisa. Não é pra usar elas. Não, não, não. O analgésico, ele fica permanente. E ainda ele te ergue a vida se tu tomar um tiro. Então, eu tô falando pra ele erguer a vida, mas eu tô com a vida. O do azul, ele é tipo um energético. É pra te meio que... Você pegou sniper? Tem uma aqui no chão, ó. Ó, a gente... Vou pegar agora, hein. Vou trocar por essa daqui. Que nem, ó. Vou dar um tiro com essas armas aqui, ó. Com essa arma aqui. Ah, mas não vai dar tiro de teste aí, né, mano? Não, é rápido. Você vai ver. Vem cá, vem cá. Vem cá. Essa arma aqui, ó. Tá vendo essa arma que tá na minha mão? Aham. Ó o record dela ali na parede, ó. Você viu? Aham. E ela tem... E ela é muito... E essa é vários tiros, ó. Cadê a sniper? Não, essa aqui é uma... É uma... 9 milímetros. Tá, e cadê a sniper que tu falou pra mim? Ah, a sniper tá aqui, ó. Desculpa, eu não marquei. Essa? Essa aí é a 556. Essa aqui é a 762, que é vai mais longe, ó. Aí, mano. Aí eu sempre fico com uma sniper. Pô, mas eu já tava com ela aqui, ó. Não, essa aqui é uma M4. Essa aqui é uma 556 e de pouco tiro também. Ela é 3 tiros ou 1 tiro. A bomba de fumaça, é, ó. A bomba de fumaça que tu que gosta aqui, ó. Não é eu que gosto. Os dois tem que ter bomba de fumaça. Não, mas eu tenho aqui. Eu tenho 5 bombas de fogo também. Eu peguei uma... Na verdade, eu vou dispersar um pouco dessas balas aqui. Pegar os biricos aqui, mano. Eu tava com 100 balas de... Então, ou eu ando com uma 9 milímetros, uma 556 ou uma 762, mas tipo fuzil, né? Aí eu sempre ando com uma... Você pegou todos os biricos daqui? Não. Ô, mano, tu não esquece de marcar, tá na mão? Toda hora que eu ver um, eu vou marcar. E já sabe, se eu tiver tirando num, tenta não focar só nele. Sempre dá uma olhada pros lados. Sabia que se a gente ficar grandão lá no Scam, mano, a gente não perde... Sabe qual é a vantagem do Scam e do Deysi? É que assim, se a gente sai pra farmar numa área PvE, que ninguém pode pegar nada, a gente se monta e depois vai pra área PvP, entendeu? Mesmo que a gente perde, a gente tem um estoque nosso, não é que nem esse aqui, nunca termina. A gente só respalma, entendeu? Sim. Cara, eu nunca tive arma lá, pô, nunca consegui ter arma. Eu já consegui, eu joguei com uns caras no Scam, você tinha que ver o baú dos caras. Depois eu filmando o vídeo aí pra você ver como é que era o vídeo dos caras. Aqui você já passou em todas as três casas, Ismael? Já, já, já. Ismael, a gente vai pegar um carro, mano. Aqui, ó, tem um carro ali. Não tem nada aqui nessas casas? Cara, eu peguei só o básico, não fiquei arrodeando. É lá, um carro lá na frente. Eu já vi um ali. Lá na frente. Não, aqui, ó, um aqui, ó. Aqui também um, aham. Aqui, tu caia num lugar bom. Você falou que passou pela casa, ó. Você passou por uma... Não, não, passei pela outra. Pela outra eu passei, parece. Essa SKS é uma Sniper. A SKS é boa, caralho. Bora, 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 bora. Cadê a SKS que eu vou pegar ela? Já tô com uma aqui que tá bom. Tá, vamos embora. Pega o carro, hein. Deixa eu te explicar uma coisa, Ismael. A diferença de SRL, de SKS pra M24, K98, é que quando você dá um tiro pra M24, K98 e uma outra aí, você dá um tiro e ele tem que recarregar manualmente, entendeu? A vantagem daquela que tava ali no chão, ela é menos precisa, só que, tipo assim, se for uma distância longa, mas não tão longa pra uma K98 e uma M24, ele é vários tiros, ele tem que pá, 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 entendeu? Que nem essa que você tá na mão. É de carregador. Se você mirar, você vai ver que você dá vários tiros até ele recarregar. E o ruim do muito tiro é que toca a mira pra cima, pô. Mas pelo menos você tem vários tiros pra não perder o cara. A diferença de uma M24 é que tem que ser um tiro só certeiro. É, porque até ele carregar, o cara já se escondeu, já tomou um golpe, já se escondeu, entendeu? Sim, pô. Caralho. Nossa. Muitas pedras. Ó, e é gigante, como é que o cara bate, né, mano? Não, porque ela tava, é tipo assim, como eu tava com o mouse virado pra cima, ela apareceu depois, mano. Vamos ali naquelas casas, mano. Olha pros lados aí, tá? Já tá chegando. Quer dizer, vamos direto pra, pra... Vixe, não, vamos parar aqui não, mano. Toma perico aí, toma abordagem. Já, vamos direto pra cá, pra lá pra porra, tá longeão. É, vamos pra cá, vamos lá. Vai direto pra lá, tá muito longe, mano. Vê o que 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 passou em cima de ponte, deixa eu ver. Não. Tá ligado? Esse jogo aqui era o jogo que eu mais queria jogar quando eu tava com os PC ruim, pô. É? Porra, eu olhava tu jogando no notch lá, ficava louco pra jogar e eu porra, mano. Vê se o Paiver queria jogar. Mano, eu sempre quis jogar esse aqui. Mas era... Tinha mó vontade de jogar isso aqui lisinho. Mano, o pub, mano... Mas daí que depois que eu joguei com ele lisinho, mesmo assim eu sorri pra caralho. Mano, mas depois que eu joguei o pub lisinho, mano, me senti no alto, né? Porque, porra, que jogo que é pesado, caralho, pô. Ah, é qualquer PC pra rodar, fi. Ele puxa muito processador, tu sabia? É, é... E caralho. Nossa, mano. É... Isso aí é boot, pá, pá, pá. É, mate, macho que nós tá longejão. Vai embora, isso aí não parece um boot, hein? Arrajada sequencial direta assim. Ah, não, acho que é. Aí, ó, não, é não, hein? Não, o boot ele dá um tiro em atração. É a mesma faixa de tempo, olha lá. Mano, eu vou te falar, é que nós temos até que parar de falar boot, mano. Isso aí até queima a nossa live. Não queima nada, meu. Claro que queima as caras jogando contra a boot, vão tirar a onda ainda. Eles já sabem que a gente tá na casual, quem joga isso aqui tá ligado. Que casual é mais simples, caralho. Não, mas... Tu disse que até no que não é normal, é... não tem boot, pô. Não, no normal também tem boot. Eu não sabia, achava que era player. O boot não são 100 players. Se não completa, tipo 170, 77, ele vai lá e completa com muito rápido, 37, entendeu? Essa aqui é a fita. Pra ir pro morro, você já tá com bastante coisa? Vamos, 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 direto, pô. Nem tem 37. Se demorar muito pra cair esses 37, é porque já é muito player que tem, entendeu? Se cair rápido é porque era muito boot, aí tem pouco player. Ixi, gasolina. Que tá bom. Mas aí dá bem, né? Você tem kit reparo aí, ô, Ismael? Não. Eita. Também não sabia que dava pra pegar isso. Não, kit reparo de vida, pô. Ah, não, 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 não tem. Eu usei a última lá. Eu vou ver aqui, peraí. Era pra me ter, não, não tem. Passei por umas lá, mas não peguei. Quando eu fui ver, tava com 200 balas de 7. Nossa, mano. Você que tá vindo rápido, mano. É, eles mudaram isso aí. Ó, vambora, vai matar na hora isso aqui. Puta que bosta. Vai tá comendo vida, pô, hein. Tá mesmo. Ah, sorte que é aqui em cima, ó. Mas até ali vai comer metade da vida. Tá estranho, né? Muito rápido, eu achei que foi isso. É, eles diminuíram quando eu voltei a jogar aí nessa semana. Aí os caras falaram aqui, eu falei, mano, tá mais rápido, acho que é isso. Só que não vai dar nem adiantar tomar os analgésicos. Vamos ter que pegar... Pra nós ir pra lá. Depois lá nós achar mais coisa. E deixa eu te falar, sempre quando você andar com sniper, não precisa andar com mais do que 100 balas de 762, entendeu? Tem, pô. Porque você não dá sem tiro de sniper. É muito difícil. Você tem que ter sempre a mais da arma secundária aí, que seria de uma... 5, 5, 6, 6. A não ser que você tá com duas 762. Tipo uma AK, que nem você falou que gosta, e mais um fuzil. Os dois é 762. Aí você tem que ter pelo menos umas 200 munições, né? É, pô. Ó, eu querendo ensinar. Uhum. Sem nem matar. Ismael mata mais que eu. Aqui eu já jogo o PVP direto, né, mano? Ô, mano, eu sou sereno no tiro. Eu não entendo por que que nas ações eu não mato, pô. Porque você não tem que criar estratégia boa. É, mas eu desconfio que é por causa que é a desvantagem, né, meus caras de colete ou 100. Você tem que entender, Ismael? Que você já tinha aberto essa porta? Não. Alguém passou aqui, então. Ah, meu? Nem vi. Não, eu não tenho espaço. Eu vou achar outra mochila maior. Ô, Ismael. Você tem que entender. Por mais que você seja tirada muito bom, os... Caralho, achei uma arma das boas aqui, hein. A P-92. Qual que é? Essa aqui, ó. Vou pegar ela agora. Não, essa aí não é... É isso. Essa aí é... Essa aí é bruta, pô. É uma russa. Mas então, a diferença dessa daí... Pra aquela ali, que você tava... Aquela ali, você tá vários tiros. Tal, tal, tal. Até recarregar o... Colocar um outro carregador. Essa aí é uma bala, você coloca. Outra bala, você coloca, entendeu? Mas também o tiro é bruto, né? É bruto. É muito mais bruto que essa daqui. Você deu um tiro... É mais longo, né? E mais certeiro. Você tem que entender, Ismael? Que assim... Passa 81 bala, tem ela. Os PM, por mais que eles sejam ruim... Eles são... Eles jogam toda hora. Eles tão fazendo... E eles treinam, mano. Eles treinam. Fica treinando na base. Eu acho que não. A gente lá, tanto é que eu compro arma pra caramba toda vez. Pra quê? Pra gente não faltar com arma e ir treinando. É, pô. Vamos começar a ficar quietos, Ismael. Porque a gente tá numa... Já tá numa... Temos que começar a ouvir os caras. Ixi, caralho, Ismael. Fudeu de novo, mano. Acha carro, Ismael. Acha carro. Ah! É, acha carro. Agora fudeu. Fudeu mesmo. Acha um carro. Pior que essa safe vai atirar dando pra caralho, nossa. Não sei nem se a gente vai chegar lá. Vamos indo de a pé por enquanto. Já vai direto. Nem ficar lá olhando nada, hein. Peraí, só vou pegar esse birico. Vou pegar esse birico aqui na casa. Fechou um veículo? Birico. É, daí vamos esperar, Ismael. Mas se Pan tem uma rua aqui embaixo? Não tem, mano. Ele tá no meio de nada. Pô, a vantagem sabe qual é? Fala o carro lá, se dê, mano. Aonde? Lá embaixo, ó. A chave vou pegar lá, ó. Ah, onde? Lá onde eu marquei. Então pega. É, né? Tá longe já, Sofi. Pega. E apesar que não, eu tô andando aqui, já tá chegando. Mas pelo menos eu vou ficar em cima do morro aqui. Ah, mas essa safe vem a última, vem rápido. Uma coisa que eu acho que é interessante. Quando você tá correndo de um lado pro outro, você sempre utiliza a arma sniper, a arma longa. Porque daí você vê o cara. Agora, quando você estiver em locais pequenos, né? Tipo, curto. Aí você tem que usar a arma pra perto, né? Aqui passaram, hein, Ismael? Aberta as coisas aqui. Quero mira aí, se tu achar. Eu tenho uma mira aqui, pô. Tinha uma 4 ali agora há pouco. Você não falou que tinha pego uma 6? Não, acabei de trocar a arma e deixei a mira lá na puta que pariu. Não, mas ela fica no seu bolso. Então, tava sem mira a minha arma, boa. É, acho que tava sem mira. E essa daqui... Deixa esse carro aqui, ó. Daí nós já desce dele. Deixa esse carro aí pra nós. Que nem a arma pra dentro de lugar assim, essa arma que eu tô aqui, ela é muito boa. Só tem que saber atirar, né? Sim, pô. Ó, esse faz Mario aí, ó. Matando todo mundo, mano. Daqui a pouco ele acha a nós. Daqui a pouco ele acha a nós que vamos matar a nós. Pra nós matar ele. Mas aquela história... Ih, é o carro, é o carro. Cadê o carro? Vamos, 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 vamos. É, mete em marcha aqui o carro aqui, ó. Bora. Ai, essa daí tá vindo uma MILF. Vai, 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 vai. Vai, que desgrama, ó. Carro Lerner, irmão. Fechou. Quer que eu marque um lugar? Ah, vamos embora. Entrando na seca, nós achamos uma casa aí já. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Em cima do morro. Passou. O carro não freou a desgraça. Olha lá, mano. Fechou longe de novo, mano. Vamos aqui, ó, Ismael. Tá vendo onde eu tô marcando? Tá, tô vendo, ó. Vai por esse lado aqui, ó. Porque acho que não vai vir ninguém por esse lado direito nosso. Os caras tá tudo bem do lado esquerdo porque põe o link pra ir à risca. Aí a gente sobe aqui em cima, né? Mas vai indo por aqui, onde eu tô marcando. Aí aqui, por aqui, você sobe em cima desse morro, entendeu? E agora? E agora? Não, vai direto aí, vai direto aqui. Vem aqui onde eu tô marcando. Vem aqui onde eu tô marcando. Aí eu vou... Aí agora sobe pra cá, ó. Ou vamos a pé, vamos a pé, né? Melhor, né? Mano, isso aqui vai cagar. É. Vambora. Aí já coloca o barulhão, né? Já coloca o sniper na mão. E outra, quando você equipa a sniper certinha, ela não te dá o recorde, Ismael. Vamos colar aqui em cima, ó. Só que tem que ficar pro lado. Bom, a gente tava indo lá de direito. Os caras parecem ser bons porque eles mataram muito ao mesmo tempo, entendeu, Ismael? Sim. Tem mira sobrando? Quer pegar uma minha aqui, pequenininha? Vem cá, vem cá. Claro, pô. Porque eu tô com uma que palha. Eu consegui uma pra sniper, mas a da metraca aqui, mano... Tá ruim, filho. Tá aqui no chão, ó. Vem cá, pega essa aqui, ó. Essa aqui, pelo menos, uma 4X. Dá pra você mirar mais ou menos. E até pela distância que nós estamos. Ó, fica aqui atrás das pedras até fechar. Vamos tentar achar os caras, mas ali de cima acho que os caras não vai vir, não. Aí, 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 aí. Aonde? Aonde? Ah, mano, se fuder, velho. O cara não sai... Aqui, ó, aqui, ó. Ah, o cara atropelando, velho. Cuidado aí, mano. Esse cara é de abimental, velho. Não, nem mete a cara. Vai se atropelar, filho. Quando o cara usa a cara, assim, é avacaração. Não, o cara, quando eu vi ele, o cara já tava em cima de mim com aquela imundícia. Puta merda. Tu nem viu a cor. Tu não viu nem a cor do cara, né, meu? Porra, sacanagem, né, porra? Era o único player ainda que tinha, era o desgraçado com o carro, né? Ah, mano, eu fui pegar a mira que tu me deu e me ajou. Agora que eu vi que a gente ficou indo em segundo. Tava tu e o cara. Mas você já viu que a nossa estratégia de caminhada é boa, né? É, mano, só faltou, né, ficar atento, na real. Porque, mano, como é que a gente não viu um barulhão de carro que só via em cima? Estranho, né? Sabia, mano? Era, pô. É, porque ele veio sozinho e matou todo mundo que tava... Aquele mar lá que matou todo mundo. O cara, às vezes, é nível 152, pelo menos, né? Bom. Gostosa essa mina, mano. As duas. Eu precisava arrumar uma namorada. Baixar um cem pilo e ir lá, dar uma rolezinha. Mas eu não quero isso que eu quero, meu. Ah, você falou que dá um rolê pra ver se acha? É, rolezinha, hein, mano. Acho que talvez eu não vou arrumar uma namorada bacana, Ismael. Isso quem falou foi um amigo meu que pega onda comigo, me surfa comigo. Ele falou, meu, vai pra academia, brother. De repente, você vai achar uma mina no mesmo estilo que você. Uma mina bonita que se cuida. É. Né? É. Tá parecendo uma irmã, Ismael, com essa... Esse negrinho tá foda, mano. Salve, Lucas. E aí, Leandro? Fala, Leandro, viva. Fala, Lucas. Te liga só, mano. Como assim? Lá na tua cidade, lá, pô? Tem um cara que vai na minha live lá. Ele tem uma cidade. O nome dele é o Lucas. Que Lucas? Silver. Silver oficial. Ó, vai passar lá do lado de novo, Ismael. Mas entenda assim, Ismael. Esse level só... Ele só é mais... Esse mapa, acho que ele só é mais... Não é que ele é mais fácil. É que as pessoas vêm menos pra cá, porque tá em outros, né? É obrigado a ir nos outros. E aí, porque a quantia... Pode vir player de 500, né? Level alto também, aqui. Vai cair uma pá de cara na base. Vai cair uma pá de cara na base. Tipo, você não gosta, Ismael? Oi, Lucas. Oi, Lucas. Não, não. Tinha ido ali ver se o cara chegou. Chegou, hein? Caralho. Ô, Lucas. É tua cidade lá, mano? Larga aí o link do bagulho. Depois eu vejo lá, pô. Larga aí. Tá bombando lá? Qual é que era? Confere também em live canal Handgame, Lucas. Que eu, Lucas? Canal Handgame na Twitch e no YouTube. Diversão à vontade. Principalmente... Ixi! Ô, quantos vídeos tu postou lá, Handgame? Uns 10 milhão. Caralho, cara. Em vídeo assim, é pro resto da vida. Vou fazer uma volta aqui, ó, Ismael. Vou voltar aqui, ó. Tá me seguindo, Ismael? Tô, ó. Ali pelo menos caiu só um, ó. E o cara é boot. Agora ali na onde caiu, o cara é uma pá de nego, ó. Ismael, eu vou cair aqui por trás. E dá uma cuidado que tem... Ixi, aquele ali é doido. É, tu correndo aí desesperado. É, tem uma pá de cara aqui, graças. Pô, isso aqui é um player, eu acho. Tem dois aqui. Tá estranho aí, ó. Tem dois aqui, tá? Tá estranho aí, tá? Ixi, achei logo o que eu queria. Expert, Ismael. Beleza, eu já tô tentando matar o cara aqui. Ó, tão rajando. Onde é que tá esse caralho que eu não tô enxergando, pô? Botar a cara agora, filha da puta. Já te vi. Tá ouvindo ele correndo aí ou é tu? Puta, ele me pegou, Ismael. Ah, mas não vai deixar ele te finalizar. Não, é boot, é boot, é boot. Puta, que tiro ardido. Ele tinha me visto, se escondeu, atirou em mim. Mas tem mais um, hein? Tem mais um aqui. Fica esperto. Aí, moleque, é assim que tem que ser, ó. Um perto do outro pra ajudar, fô. Querendo ou não, o Botinho é brabo também se vacilar. É brabo, é brabo mesmo, mano. Quê? É brabo mesmo. É. Ali eu podia ter usado granada, né? Tentado pra usar, não que eu tivesse. Mas nem passou pela minha cabeça, Brud. Isso que é foda, mano. Eu preciso de remédio, viu, Ismael? Beleza, pô. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem, tem um aqui, pega aqui. Pega, peraí. Deixa eu só... Como é que eu passo só um? Ah, eu achei um aqui, ó. Eu acho que apertando o Ctrl, Ismael. É? O Ctrl, o Alt, alguma coisa assim. Mas eu já peguei um aqui, já tomei, já. Tem mais cara por aqui, hein. Fique esperto, cara. Agora ali embaixo tem um monte. Quer ir pro rush? Vamos, filho. Aqui não tem frescura. Quero achar uma mira boa aí, pô. Tem mais uns caras ali onde eu caio ali embaixo. Vamos embora? Vamos, pô. Aí a gente pega aqui por cima, Ismael. Vamos ver pra onde foi a safe. E tá indo pra lá mesmo. A gente tem que ir pra aquele lado mesmo, entendeu? Eu não achei mochila ainda. Pô, tinha uma ali, mano. Mas era a mochila 1. Aí pega esse kit de vida, hein. Bora. Embaixo deve estar sobrando. Ó um coleta de emergência aqui, ó. Ah, pega ele. Eu não tenho espaço, não tenho nem mochila ainda. Ah, vamos embora. Vamos embora. Tá pertinho. Tá com mira aí? Tô, pô. É, porque a gente precisa vir daqui de cima, ver se tem cara lá ainda. É, porque a gente precisa vir daqui de cima, ver se tem cara lá ainda, ver se tem cara lá ainda. O que é que seria de nós se não tivesse a obrigação de entrar pra guerra? Caralho, hein. Nos tornaríamos pessoas mais desequilibradas ou mais equilibradas? Mais equilibradas é porque a gente iríamos ver coisas que iriam fazer a gente ter um pouco mais de sensibilidade com a vida. E mais desequilibradas é porque, dependendo do tipo de organismo que você tivesse, você ia absorver só coisa estranha e ia ficar tipo meio louco, entendeu? Meio psicopata. Tudo depende de criação, verdadeiro. E um pouco de organismo. E um cara lá, ó. Um cara lá, ó. Aonde? Lá, lá, lá no outro lado do rio, lá, ó. Ah, é dois, é player lá, ó. Olha lá, é player. Não tô vendo. Lá, vou marcar lá, ó. Aonde você marcou? Tá lá, tá marcado lá, filho. Olha no mapa, hein. Mas tá muito longe, Ismael. Lá do outro lado do rio, não tem nem como nem... Só com o sniper, talvez. Você tá viajando. Você tá alertando pros caras vir pegarem um barco, vir pra cá e pegar lá na surdina. Aqui que tinha os caras, ó. Mas já passaram tudo aqui, ó. Ai, ah, não pegaram pelo menos essas não. Caralho, vai meter o pé. Depois que você atirou, né, vagabundo? Não, não, te liga só, né. Eu vi mais dois descendo o morro lá, longeão. Ali, mano. Lá vem que tu falou. Caralho. Toma, trouxa. Oi, não é, não é, não é, não é. Não é aqui, em cima aqui, ó. Aqui, ele ali, ali na pedra ali, é um desgraçado, mano. Não era aqueles lá, aqueles lá tão longeão. É aqui, ó, gente, ó. Olha naquela casinha ali, ó. Ali, ali, onde eu nasci, mano? Ali, ali, ó, correndo pra pedra ali, ó. E é player, ali é player. Só me salva aqui que vai dar bom, eles fugiram. Você ficou dando tiro, mano? Fica se viajando, mano. Aonde tá o cara? Me erguei. Com F, mano. Me erguei antes que eu morra. Tirar você da linha de tiro, né? Senão vai nós dois, né? Seguinte, aí vamos se baixar ali. Não adianta não é meter a cara agora. Vai antes que a safe mate nós dois. Daí piora tudo. Aí, ó. Cada um salvou um aí, o cara. Aí chegou aquela, então pensa que vai melhorar o esquema. Tô ouvindo o passo, Ismael. Se você viu o cara correndo, ele vai vir correndo por trás de nós, viu? Vamos pra rua ali que de repente acha um carro, mano. Vamos ver se eu vou aguentar, hein? Melhor ainda, não dá, não. Eu tenho remédio aqui, brother. Aonde, aonde, aonde? Me dá aqui. Vem cá, vem cá. Pega aqui, Ismael. Tô indo aí, urgente. Vai dar tempo, pode ficar de bom. Porque eu botei analgésica. Analgésica não, deixa eu cair. Pera aí que eu tô indo em ti. Vai, mano. Tem que achar o carro, brother. Cadê, cadê? Aqui, ó, no chão. Já era. Ah, não, mas essa safe dá pra ir se nós acharmos um carro. É, você falou muito bem. Essa safe dá pra ir se nós acharmos um carro. Fora que já passou vários negros aqui. Esse Pan até put pegou carro. Pega também? Não, mas já pensou se pegasse? É, mas agora há pouco passou os players de carro aqui. Olha se tem umas bikes ali pra pegar. É, mas pelo jeito dá pra nós ir correndo até lá, pô. Para ir pra lá direto. Eu tô ruim, Ismael. De vida? Ah, tão estranho aqui. Achei o carro aqui, ó. Se demo. Então pega e vem aqui atrás de mim que eu tô... Tô ruim. Enquanto você chegar, viu o player? Para de acelerar. Aí o carro vem sozinho até mesmo. É pro cara, porque senão se atropela, bro. Ah, tem que dobrar a direção também. Olha eu, de novo, querendo ensinar, mano. Sem nem andar, me armar direito. Quero ensinar, ó. É jogar com frequência, né, Ismael? Sabe o que a gente pode jogar pra pegar a sensibilidade desse jogo? Ah. O mata-mata dele. Você já jogou? Ah, mas pior ainda, pô. Não tem como aprender naquela merda lá. Os caras desesperados. É, pô, muito foda. Eu já tentei jogar já lá. Deixa eu ver. Dá uma parada aqui, Ismael. Ah, mas safe tá vindo, pô. Olha lá, safe lá. Vindo a milhão. Vou marcar um lugar pra nós, tá? Aham. E se consegue chegar aqui, a gente desce o morro. Tinha um guri que eu assistia que ele jogava esse jogo aqui direto. Pô, aí vai pingir-te pela... Falei? Aí é, pinga aí, sei lá. Não, vai de faca-zinho, vai de faca-zinho. Nem sai do carro. Anda um pouquinho de mais pra frente. Anda pra frente. Anda pra frente. Tô fora do carro aqui, ó. Pode ir que tá atrás da árvore. Focôzinho demais. Falei. Nossa, mano. Nossa, achei que eu ia matar ele, pô. Um tiro só que ele deu dois... Ele pegou uns três tirinhos e fodeu. Ah, é muito Jag, mano. É isso, Ismael. Você jogou atordoadora, não de fumaça, ô Jag. Ah, você achando que eu tava com as bombas de fumaça e tudo atordoadora. É... Só o cara lá, ó. Cuidado. Nem finaliza isso aí. Só cuida o cara ali, ó. Ali onde eu marquei, ó. Na árvore, né? Olha que bom. Tem o kit repara aqui dentro. Onde é que tá esse caralho, pô? É boot. Senão eu já teria matado. Ali, ali, ó. Dois, são dois. Onde? Sacou? Tô mole. Tô mole. Pode, vai. Vai, pode finalizar se tu quiser. Não, eu quero só pegar o que eles têm e ver se... Se é boot mesmo ou se é player. Olha, tô meio, Ismael. Pera que eu vou te ajudar. Você é um mal de vida, pera aí. Não vai morrer, mano. Cadê os caras? Olha lá, tá vendo ele? Foi um tiro só. Aonde que tá pra menin ajudar? Ué, em sala, mano. Bora, Ismael. Bora, Ismael. Deixa os caras, deixa os caras. Deixa eu ver se eles têm alguma coisa de remédio. Olha. Puta, vou morrer. Vai nada, vai embora. Vai que dá tempo se eu pegar o carro. Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Vou usar o kit que eu tô aqui. Vai, Ismael. Tá confuso, mano. Nem mira, nem mira, nem mira. Bora lá. Vou marcar. Vou marcar pra nós. Bicho, me fudir, vou morrer. Ah, não. Só no save que tá foda. Olha que raiva, mano. Isso aqui, ó. Por isso que tu bateu agora, parece que não nada, foda. Aí, ó. Que nem aqui, ó. Eita, porra. Eita. É, pô. Isso aqui já é na intenção do cara se matar, tá ligado? Olha aí, parei no meio de um labirinto. Ah, parou, meu. Se eu sei que se você não correr aqui e vai morrer, sou eu, mano. Ah, se eu não vacilar aqui até aí, eu vou morrer, filho. Cabome a vantagem, Ismael. Corre pra esquerda. Corre pra esquerda que eu vou morrer. Corre pra esquerda. Vai dar bom, vai dar bom. Calma. Calma que vai dar bom. Tá vivo ainda? Vai dar, vai dar, vai dar. É agora ou nunca. Aí vai dar. Esquerda, 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 Ismael. Calma, calma que não tá indo, seu. Eu ia muito na capota, né? Vai, vai. Para aqui, para aqui, sei lá. Não, eu vou lá pra lá, senão tu vai morrer aqui. Nossa. Bora, melhor do que nada. Melhor do que nada. Você tem que te reparar aí? Não. Puta merda. Dá pra reparar, não viu? Não, não. Mas tá quando sai da água. Nossa, olha a minha vida, mano. Eu tava morrendo também. Olha a minha, olha a sua. Carai, filho. Ah, se nós não correr pra lá agora, mano. Já era, nem adianta mais. Tira a arma da mão e bora. Ah, tem o kit ainda bem, ó. Menos mal. Pra mim não tem não, né? Então vem aqui. Acho que deve ter. Tem? Não, acabou. Então bora. Tinha só um. Bora que eu tô com um tiro, já era. Olha o carro, deitado. Mano, salvou nós ali, pô. As casas ali, ó. Deve ter alguma coisa ali, né? Possível. Puta safe que brigou com a gente essa hoje, hein? É, pô. É, as duas partidas, né? As duas partidas, né? Nem joguemos, só tamo correndo de safe. Pode crer. Ah, não, é, mas temos ali um que outro. Tem nove vivos só. Tá com um fino ou tá com uma bomba aí que tu tá fumando faz horas? Não, esse é poder. Baseado ruim? Não, é cigarro. Ah, tá. Mas o baseado tu também tem? Uma tripiça. Ah, mas pelo menos tem, pô. Ah, pior, tu é pior ainda. Tu tem dois, três vícios, bebida. Tu bebe ou não? Na BB eu não gosto. Aí, mano. Que bom, mano. Olha aí. Ó, tá rolando barro. Isso aí é, But. Ó, passaram alguém por aqui, ó. E essa mira optrônica, que que é? É, mira pra você mirar melhor de perto, bem de perto, entendeu? Sim. Eu tô sem mira nenhuma, Braga. Tem mira ali, ó. E prônica aqui, ó. Tem duas mira, ó. Não, mas eu preciso de mira pra longe. Acho que tem uma aqui, ó. Não. Mira pra longe é de 3x pra cima. Acho que aquela ali é 4x, pô. Pega lá pra mim. Não, eu tô com a mochila cheia, pô. Tô tentando achar uma mochila. Eu acho que a minha até é a máxima. Deixa eu pegar aquela lá, então, porque... Esse é, né, a que tu quer. Vamos correr pra passeio. Ó, uma 3x aqui, ó. Tem uma 3x aqui, ó. Aqui onde eu tô. Vem aí, ó, uma 3x. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, tá bom. Dá uma olhada aí. Pega mais kit aí, mais coisa. Bah, mano. Olha a safe de novo, mano. É, vambora. Nossa, agora que... Coloca a arma de longa na mão e bora. Mano, nós estamos vacilando. Os players devem ficar lá esperando, né, chegar. É, só tem mais 4. Talvez até um... CD, meu. Olha o carro ali, ó. Não, vamos sem carro. Putz, eles devem estar aqui nesse lugar, Ismael. Ó, já não é... Duca, olha. É player com boot. Agora só tem 3 contra nós. Então é nós e 2 player. Ou um boot e 2 player. Vamos pra safe, não sei o que. Eu tô subindo pra essa merda aqui, mano. De pequena, eu canso na mão, hein, Ismael. Tá. Nossa, mano. Eu tava correndo pra fora da safe, doido. Ah, vai fechar bem num lugar bom, mano. Ó, tem alguém de sniper atirando. Tá ouvindo? E esse Apple é... Ou é tu? Vi um ali, ó. Já um aqui, ó. Aqui, Ismael. Só marca. Marca aí, aí. Olha, o cara conseguiu me pegar. E a J também. Consegue pegar ele, matar ele? Calma, calma, calma. Vou tentar. Ah, desgraça, que lerdeza pra sair, pô. Morreu também? Não. Tu morreu ou dá pra te ajudar ainda? Não, morre, morre. Toma cuidado pro player aí. Olha só que bagarão. Ô, meu, como é que esse cara atirou de mim aqui de fora, mano? Não, ele tava dentro. Você entrou e ele pegou dentro. Não, mas ele tava atirando em mim aqui de dentro, fechado. Ah, então ele meio que conseguiu atirar atrás da parede, se for o mesmo cara. É, mano. Estranho, hein? Ah, mano, as duas partidas foi ruim, mano. Isso que foi a casual, mano. Acho até que é melhor nós jogar o com o player, que nós mata mais pessoas. Não, vamos a última casual, só tem mais uma, né? Tá pronto aí, mano. Tá pronto aí, mano. Tchau, tchau. E aí E aí Ah mano, o foda de quem vem na live do cara É que as vezes os caras falam um bagulho E metem o pé e não falam mais nada E aí o Lucas Cadê o Lucas? Falou, rapaz, vem pro RP Aí falei com ele, cadê? Não respondeu até agora Acontece Bora lá no mesmo lugar Pelo menos eu tô vivo pra dizer que eu ganhei uma vez na vida um salarinho da Twitch É, eu não Mas quem sabe um dia Tem que seja uma vez, tu vai ganhar um dia Eu ganhei agora, agora eu sei que tão cedo eu não ganhei de novo Eu sim, Ismael Eu não pretendo parar daqui pro resto da minha vida Só se eu... Eu não posso nem parar e falar só se meus membros não funcionaram Porque tem um cara que joga Warzone com a boca Pô, o mais difícil que o cara joga com a boca, né É possível que os mais fáceis joguem com a boca, né Foda que Warzone é agoniante, mano Tu nunca consegue matar bem Não, então, na verdade Eu jogo... Um bagulho que, mano Parece que o cara amassa Mas quando vê, acha um cara e morre fácil, fi Mas então, é... Eu só jogo o DMZ, né Que pelo menos eu tiro uma onda com os boot Ah, o teu é o grátis, né Tu não comprou ele, né Não, o DMZ tem os ressurgentes Que é esse que você falou aí Que é só cara Você mata, mata, mata E não mata nada Não, mas ele é grátis O teu ou tu comprou ele É, não É o gratuito É, o gratuito é top também Até vou baixar ele Pra não começar a jogar um pouco É legal Tem umas missões lá pra fazer Cara, eu tô jogando PUBG Porque eu gosto, né, mano Tu gosta também do PUBG Tá ligado? Ah, mano Hoje em dia Nós temos nossos PC Que furiosão, hein Só quem sabe Que o cara sofreu Pra conquistar o bagulho Você tem que jogar o... Aqui, ó O Makar 98 Pega aqui, ó Ó, mano Melhor coisa que tu fez na tua vida Foi ter investido no PC Cara, porque, mano Tu, o dinheiro Tu caga todinho, fi É Agora tu tá com o PC Que era pra tá cagado Dentro da fossa Hoje tu tá aí papado Um bar de um PCzão Só na ostentação Ah, não ostento, não Ah, pra mim Meu PC é uma ostentação, né, mano Porque, mano Não é fácil ter, pô Foi uma... Um suor, né Eu acho que assim É que você tá usando a palavra errada Não, ostentação é tu comer bem E poder desfrutar da vida Com as coisas Não, isso aí Isso aí Acho que você tá usando a palavra errada Um colete bom aí Você esqueceu Pra mim é luxo, mano Eu tenho um PCzinho Pra poder viver Mas é luxo Mas é você esbanjar do luxo De uma forma não... Não saudável Eu entendo, entendeu? Por quê? Porque ostentar Não é uma coisa boa Assim, no bem da palavra Entendeu? Ostentar É você... Querer pagar Que você tem as coisas Pros outros, sabe? Entendê-se, mano É É mais ou menos isso, entendeu? Não, ostentar É o teu suor Que tu sofreu, irmão Hoje eu trocaria Essa palavra que você falou De ostentar Por conforto, talvez Hoje eu tenho... Agora tu não vai poder Trabalhar lá Nas tuas projetas E ganhar 100 milhões E comprar um bagulho top Porque tu não quer Que seja ostentação Isso aí é ostentação, pô Ostentar é condição, Bá Eu tô com condição De jogar aquele PC top Então troca a palavra Aqui, ostentação Se você for ler no dicionário Você vai entender O que eu quero dizer Não tem nada a ver com... Ostentação não é condição boa? É uma condição... Não é... Condição boa É... Ostentação é uma condição boa Mas ostentação é uma ração Do seu modo de operante No momento, entendeu? Que eu entenda É, mas tu viu, né? Que é tudo ilusão, né? Ostentando o que eu tenho Mas ostentar é você se mostrar Pros outros, entendeu? É Tá, mas me diz uma coisa Se mostrar pros outros Não é uma coisa saudável Não, se mostrar pros outros É um cara, né? Ninguém nem sabe quem é nós Como é que ela vai se mostrar Pros outros que nem sabem Que é nós? É porque você tá usando A palavra errada É isso que eu quero dizer Não é ostentar Você tá desusufruindo Você tá... É... Como é que fala? Como é que é a palavra Que eu ia falar agora? Sabe que nós paga Pra usar o que é nosso, né? Nada é de graça, irmão É, mas eu só quero dizer Que você tá usando a palavra errada Não é ostentar É, até agora eu não entendi mais É, porque não é ostentar a palavra É desfrutar É o quê? Ostentar É uma palavra É uma palavra que eu quero dizer Como é que eu posso dizer? É uma palavra Não bem-vinda Ostentar E você se mostrar pros outros Você gosta de se mostrar pros outros? Pra quem não tem condição? Não Você gosta de... Tem gente que ostenta Sem ter dinheiro Fica ostentando Mas não tem nem dinheiro É, isso aí é Agora Se mostrar pros outros Não Se o cara é fodido Que se foda Vai trabalhar e conquista Porque tem cara que é fodido Não quer trabalhar E quer ser um vagabundo E aí fica lá sofrido Porque quer, filho Vai à luta, parceirão Tem cara que é assim Não adianta Tem cara que não tem as coisas Porque não trabalha É um vadio, vagabundo Aí agora O cara que tem Não vai poder jogar Porque o outro Não quer que o cara jogue Porque não tem Isso aí tem bastante cara Que é assim, filho Todo mundo quer ter o que tu tem Mas ninguém quer sofrer o que tu sofreu Ninguém quer ir à luta Pelo que tu foi Tá ligado? Tá louco, mano Agora, recente Três anos atrás Eu tava sofrendo Solão de rachar nas paletas É mancha na minha pele Tava criando pro sol Tá ligado Aí agora Hoje em dia Eu tô aí, ó De boa Tranquilo Só não quero ficar Sem nada na baia Eu vou atrás Um exemplo Vamos pegar o carro Vamos aqui, ó Vambora Vambora Motorista Hein? Não, não Não posso usar carro Acho que eu uso Uma cinquenta vez Não, tô só pegando Pra ir até Talvez gente ali De útil Pessoas Não, agora eu tô começando a pegar carro Só pra safe mesmo Tá foda Vamos dar uma noteada aqui O carro tá aqui mesmo Mas é necessário ter carro Sem carro nós não estamos com nada Você tá com mochila dois? Aqui, ó Não, tá com mochila um Essa aqui é um Porra Porra, mas Eu não tô sabendo ver aqui, né Só vejo no chão na hora Vixe, mas espaço tem pra caralho Não, eu tô com mochila dois Não é a um E achar a um aqui A um é diferente Acho até que eu tô com a mochila três Vê aqui qual que é essa aqui Ah, é a dois Aqui ela tava clarinha Eu vi só uma parte Não, mas ela é muito igual a dois Não, mas ela é muito igual a dois Agora o meu nome do meu canal Ficou Ismael Sumidão Que brisa, mano Tirei, antes era TV Ismael Eu botei Ismael Sumidão Por que Sumidão? Sim, eu tô sempre sumido no bagulho, né, pô Que brisa, Ismael Você é um dos caras mais brisa que eu conheço, brother Pô, cadê o Ismael Sumidão do planeta? Ismael Sumidão é fora Só que Sumidão eu peguei lá de um parceiro meu lá Que o nome dele, ele usa só Sumidão, tá ligado? E eu achei top, mano Daí eu botei Ismael Sumidão E esse cara aí me fortalece, mano O cara me dá 10, 12 inscrição, 15 Tudo numa paulada só Você pegou mira 4 aqui, ó Peguei, peguei Uma melhor ainda aqui, ó Qual que é essa daqui? Deixa eu ver aqui Que eu consigo É 3 ou é 6? Acho que essa aí é menor Que aquela puta que valeu Vambora Possa, de novo, velho Tão rateando na casa safe Falta de atenção, velho Falta de atenção Vamos ficar esperto Vamos ficar esperto com a safe Se não, aí toda hora vai estar nessa Porque eu sou um cara inteligente Sabe o que é que eu fiz pra mim Não ficar tão fudido? Gastei quase 6 mil em placas solares Minha baia aqui é toda de energia solar, velho E uma Eu uso energia da CE E também da placa solar E a iluminação da baia é toda de placa solar A energia solar aqui dá pra ligar A que eu tenho dá pra ligar TV, rádio, ventilador e lâmpada Caralho Eu investi, mano Eu sou malandro, mano Que nem agora Se eu tiver mal E não conseguir pagar a luz Eu tenho energia Pelo menos pra mim Poder enxergar E nadar a baia E ver uma TV E ligar o Wi-Fi, tá ligado? Agora pra tocar um PC Já não dá tanto, tá ligado? Só se for Didi, um exemplo Esperto, aí Didi, a gente deu a volta com o carro Tomamos E eu, mano Minhas placas solar Cada uma tem o tamanho De uma TV de 50 polegadas E eu tenho duas baterias zeradas De carro aqui pra emergência Que elas carregam, né? Com a placa solar O Ismael é todo eletrônico Já passou a gente aqui Comprei uma máquina pra mim Roçadeira novinha Quando eu me tiver bem mauzão Vou atrás de uns bico Mas você não tá trabalhando? Não, larguei o cara lá O cara tava me escravizando Mas você não tá trabalhando por conta? Tô, por conta Mas tipo, pô, o cara não tô mais O cara tava ganhando 700, 800 conto 1.500 por dia E me escravizando E eu trabalhando igual a ele Vai tomar no cu, caralho Vai me considerar Cansei de pedir aumento O cara me deu 10 pili E depois diminuiu Você tem que agora Sabe fazer o quê? Os patrões são os merda Ali o cara aí, gente Tá dormindo? Essa daí Tu dorme salvei tua vida, hein, pô O cara tava mirando a tua cabeça, feio Era boot Se não tinha matado Ele ia te matar, feio Tava mirando a ti Olha lá, tá vendo? Pause, reading Tem nada a ver o nome Sniper 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 Só marcar Marca o lugar que ajuda É melhor Não vi ele Não vi ele Cuidado que ele veio desde aqui Ele pegou Aqui não é bom ficar aqui, mano Só que eu te falo No alto E ainda Dois cantos Que os caras entrar Já era Que os caras entrar Que os caras entrar Cuidado, não bota caralhão que ele atirou daí Olha, é player, olha o carro Esse cara vai vir aqui perto Se ele vir aqui não é racho Já troca a arma pra fuzil Já peguei A sede vai fechar daqui a pouco Olha o cara aqui, aqui na frente Pera aí, deixa que eu vou derrubar ele Nem se mete, deixa pra mim Foi, vambora Chegou a ver ele ou não? Era boot, cheguei Ah, mas mano, antes de saber que era boot Eu tinha dado no peitão já pra não vir Essa arma que eu tô triboa, caralho Essa cai 98, né? Essa aqui que tu falou pra mim pegar lá, pô Que é um tiro por vez Então, mas é de perto assim Mas ela não é tão boa não Eu dei um tiro no cara É, se for player é mais difícil Porque, mano, eu dei um tiro no cara Até você recarregar ele atira em você Então, essa aí é boa pra longe Mas, no caso ali que foi boot Você tem noção que é boot? Pode ser ela mesmo Porque até o boot tirar Você consegue recarregar e atirar de novo, sabe? Sim Ó, o bloco e tanguinho É player lá, ó Isso, esse aí é player Ah, mano, o segredo é tu usar a mira, ô Randy Observar os lados É Observa 360 graus Na visão que tu tiver E de vez em quando Uma olhadinha pra trás Pode crer Ixi, tomei, tomei, tomei É player, é player Joga fumaça Joga fumaça Geralmente joga no oponente Em mim Você jogou a tordoadora O importante é que eu tô te ajudando Só que acho que você tá na mira dele, Randy Não, não tô Pode confiar Só se cura E me passa a calzinha aí Que eu quero ver ele Dá a volta lá Dá a volta lá por trás Marca, marca onde ele tá aí Não sei, eu não vi ainda Ah lá, ele jogou ganhada Faz ele vintir Só que não vai deixar ele te matar Só vê se ele vai pegar a gente por trás Cara, o bom mesmo Era não ia meter o pé daqui Agora com ele aí fora Vai ser fora Não ia meter o pé Eu precisava enxergar ele Viu? Eu gosto do público Por causa disso, mano É difícil de enxergar Não fica tão roubado Mas os caras é foda Os caras que enxergam Mano, e vou te falar Se nós enxergar eles Mano, não é mata Porque a arma daqui É poderosa Os tiros Agora eu vou ficar Dentro dessa casinha aqui Vai que eu achei Esse aí é player Vou te dar um pouco Deuxem Você tá conseguindo distinguir de onde tá vindo o tiro, Ismael? Tô tentando raciocinar, mas parece vir aí dessa direção aí, a direção 195, 194. É de onde o cara tá mesmo. Pelo que eu acabei de sentir aqui, o barulho. Acho até que tu tomou pra um player, se eu te falar a real. Foi de player mesmo que eu tomei? Não, de bot, quer dizer. Não, não foi. Acho que não foi, Ismael. Porque jogou até bomba. É, mas e aí? Eles jogam bomba, os bot? Eu acho que não. Esses tiros aí é de player. Tá vendo muita cara. Não, eu tô indo pelas caixas. Só pra ver se ele mostra a cara e eu pra mim ver da onde tá vindo o tiro. Preciso saber da onde é, pô. Depois que nós saber, já era, pô. Nossa, mano. Vamos ter que meter o pé, gente. Vou meter o pé, tá longe. Mete o pé que não é estar longe da safe. Acho que eu vi alguém ali, ó. Eu te recomendo a meter o pé. Pode meter o pé. Pode meter o pé, pode meter o pé. Ó, os caras tão longeão, ó. Os tiros, ó. Cara, não corre muito perto pra eles se confundirem com o bote. Tá indo pra safe? Tá, mas tu tá se afastando, filho. Eu vou aí onde tu tá, então. Ah, tu tá subindo, tá do lado. Ó, me enxergaram. Te enxergaram? Ah, bom. Foi tiro em você, você acha? Ah, já vi, player. Já vi. Ah, vamos me matar, ó. Estão quase me acertando com esses caralho. Onde é que tá a marca, mano? Marca? Marca, hein? Dá só um toque. Aqui, ó. Tá nessa direção do 285. Puta merda. Caralho. Eu não enxerguei. Será que tu consegue vir pra baixo? Bem, na mãe. Não consigo, porque eu já tomei. Eu nem vi. Eu já tomei. Ah, já vi. Esse cara tava tudo aqui. Eu tô safe. Eu tô safe. Pode ter chance de dar e ganhar. Então, ele está tudo na direita ali no 160, tá? No 190, no 150, 160. Ah lá, correndo lá. Tá vendo? Correndo, ó. Na esquerda. Na sua esquerda. Na esquerda. Na esquerda. Aí, isso, mano. Pegou. Tomou. Ai, 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 ai. Olha o remédio, Marcos. Marcos, aqui só vocês quatro. Ele tá querendo desviar pro outro pegar, tá? Ele faz só pra te desviar. É player, tá falando? Ah, desgraça. Vá, mano. Vá, tem que ir uma eu e tu vivo com esse cara aí. Mas tu viu que eu sempre sobrevivo ali um tempão, é? Por causa que, mano, tu contra três é foda, né, meu? Tu viu que eu tentei acertar, eu atirava um pouco acima. Só dou uma pavé a poeira no chão. Olha lá, Cle, ó. Ah, tá de boa. Um dia a gente vai ficar menos ruim. O segredo, Luiz, mano. É basicamente tentar jogar quase todo dia. No máximo ficar um dia pra jogar, entendeu? Não sei, pô. É isso mesmo. Se você gosta... Até acostumar, até acostumar, mano. Já era, ó. Já peguei a mãe. Só que é o seguinte, mano. Tem que passar pra onde tá os caras, assim, que os caras jogam. Mano, pode ver ele aqui. Se eu afastasse pra te dar, pra marcar pra você... E aí, João. Mano, eu vou te falar a real. Tu viu que eu acertei um tirão de lonjaço no cara? Mais um já era, parceiro. Vambora, vambora. Vambora. Não dá mais. Por quê? Vai parar? Não, porque acabou a casual. Então eu vou mal outra, ué. Tô indo. Tem pra lá, joga outro jogo. O que é que tu vai jogar depois? Não sei. Tá fingindo lá do Red Dead? Jogar um scan? Vamos no Red Dead. Dá uma... Minerada lá. Vê qual que é. Dá uma cavalgada. Vambora. Até porque cansa um pouco a mente aqui. Por mais que a gente não saiba jogar... Ah, mano. Mas eu aprendi a gostar do jogo pra poder aprender. Se tu ficar com essa de cansa, o jogo vai ficando ali pra trás, pô. É. Sabe o que é? Por mais que tu esteja nojado na hora, joga, mano. Porque daqui a pouco vem a vontade, porque tu vai começar a amassar um exemplo. Sabe que se o cara ficar nessa DR, joa. Daqui a pouco tu larga o jogo e nem quer jogar. Tu já não tá afim de jogar pra começo de história. No pub, eu comecei a fazer live por ele, né? É. Eu comecei a fazer live primeiro com... Primeiro foi assim. Alô, o pub é jogzão, caralho. Quer saber como é que começou a minha história na live? No pub? Não, eu sempre joguei assistindo TV do lado, mas no mútuo, né? E eu assistia jornal, assistia vídeo de surf. E aí, joa, sabe? E eu assistia os caras jogando. Aí eu falei, ah, meu, vou tentar gravar, fazer uma live. Tava na pandemia, não foi por causa da pandemia. Eu tava fazendo um tratamento, um outro tratamento. Eu não queria nem sair muito de casa. E aí, coincidentemente, caiu na pandemia. Na verdade, foi um pouco antes da pandemia que eu comecei. É isso. E aí, eu... E aí, o que aconteceu? Eu... Eu comecei a gravar GTA, o normal, né? História. Porque eu não tinha GTA Online. Eu não tinha jogo original antes, entendeu? Eu só tinha jogo pirata. Aí, eu comecei a fazer com Tom Clank, Rainbow Six, Iceland. E... Que mais eu jogava? City Cities Skyline. Ixi. Não, vai dar tempo. Olha aí, mano. Joga jogaço, filho. Como é que a gente vai jogar se a gente não joga essa porra? Aí, o que que começou? Só que eu não tava tendo visualização. Ixi, caiu um cara lá onde ele tá caindo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a... Tá vendo o cara que era ele lá, João? Lá atrás. Lá atrás das casas lá. Vamos cair nessa casa da frente, hein? É, e aí ele tá lá atrás. Tem mais dois. Beleza, né? Pega eles, né? E aí, Ismael, eu comecei a... Ver quais eram os jogos que davam visualização. Aí, online, né? Que era gratuito. Aí, era o Pub, o Apex. E mais um outro lá, que eu não lembro. Aí, eu comecei a jogar eles. Tá ligado? Que agora é mais E-player do que você. Aí, de repente... É, eu comecei a jogar o GTA. Aí, eu fiquei sabendo o que que era o GTA RP. Só que daí, eu tinha que comprar o GTA. E foi o primeiro jogo que eu comprei. Bah, GTA é GTA. Ó o barulhão, é tu ou é os caras? É os caras. Tá sábio, fica esperto. Ó, é você que tá te dando não, né? É playa, é playa, tá? Não sei que tá te dando não, né? Ismael. Matei, 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 matei. Eu também matei um. É, 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 é. Tem mais aí, então. Cuidado. Não, os turcos que caíram aqui, eu encontrei só. Quero matar aquele pra ver se foi eu que o matou. Vai morrer, mano. Ah, não. Esse não foi por assistência, não. É, esse fui eu mesmo. Cara, levei os dois players aqui. Vai morrer, mas levei os dois, fi. É, depois que começa a acostumar, né? Mano, o segredo é firmar a mira, pô. Não pode ficar tocando mira pra cima, pô. Ó, tem mais, gente. Ó, aquela sniper que você queria aqui, ó. Vem cá, ó. Cara, até fecha as portas caso nós entrar nos lugares, às vezes. Vai pegar a sniper que eu te falei aqui? Vou, vou. Tô indo aí. Só vou pegar a mochila aqui. Caralho, fi. Lápis, é um jogadaço ali, fi. É, moleque. Tô te falando, fi. Aí, outro ali, ó. Calma, vamos tranquilo. Quando vê, ó, é o que sobrou da equipe lá. Ali, ó. Isso, moleque. Maravilha. Eu errei todos os tiros. É, isso aí era a busca. Cara, e tu acredita que eu errei os tiros e pegava na madeira, pô? Não entendi como é que é. Cara, eu também pegou vários na madeira. Ó, tem cara aí, fi. Ficou esperto. Você não viu uma mira aqui, viu? Ô, caralho. Ah, as miras eu tô equipado já. Que mira que você tá? Com a seis. Ah, tá. Sniper tem que ser de... No mínimo de três. Essa arma que eu gosto que eu tô na mão aqui. Eu gosto dessa que eu vou pegar aqui. Essa aqui que eu vou te falar agora, ó. Ah, é VSS. Essa arma que eu tava procurando, é VSS. Qual que é a VSS? VSS, essa aqui, ó. Ah, é uma sniper pequenininha. É, pô. Ela tem um tiro top, pô. Ó o barulhão. Tem player aqui em cima. Já acho. Aqui não. Mas tem aí pra baixo, cuidado. Vou ficar aqui em cima pra mim, né? Acho até que é no telhado, pô. Tá ouvindo o barulhão? Não. Para quieto. Então é alarme falso. Para nós. Pode ser. É, mas se nós estamos fazendo um barulhinho, fica esperto. Dá uma olhada pra ele voltar aqui. É que a gente também sai andando, botando muita cara, né, Ismael? É, isso aí. Cara, eu só matei os caras ali, irmão. Porque eu me abaixei na hora. Eles iam me matar, pô. Eu derrubei um. Mas era player, você acha? Era player ali, era player. Eu não li os nomes. Era dois, irmão. Era os dois que vieram pra cima de mim, doidão, pô. Era player. Eu quase morri os caras atirando bem pra caralho. Deixa eu ver pra... Botando um arquivo de onde passou o avião, hein. Ah, marquei. Ó, tá tudo vindo pra cá, Ismael. Basicamente, tá todo mundo aqui caindo na risca, vindo na nossa direção. Se você olhar no mapa, você vai ver a risca que eu coloquei, que é a risca do avião. Aham. Geralmente, eles caem perto da risca do avião. E eles estão indo, sentindo sempre que tá safe. Então, vai vir uma pá de cara. A gente tá meio rodeado, viu? Só pra te deixar bem claro. É, pô. Dá uma olhada nos de longe aí. Tô observando aqui, pô. Basicamente, a gente tem jeito... Pelo meus cálculos, criamente calculado, A gente tá meio que... Rodeado. Eu vou tirar uma foto dessa... Chega aqui do meu lado, Ismael. Tirar uma foto do quê? Dessa aurora boreal. Chega aí, rapidinho. Caralho, nem vi, pô. Chega aqui, ó. Fica do meu lado aqui, ó. Olha, tipo, pra mim... Isso, sim. Tá bom. Caralho, top, né, meu? Dá uma olhada lá no palaturo. Beleza. Agora não, senão eu vou me desconcentrar. Mas depois eu vou ver. Largou agora lá, velho? Acabei de colocar. Tá. 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 E aí, viu alguém? Não, não, não vi. Ó, tem muito player, viu? É, com certeza, tem 70 ainda. Não, é porque não é tão... Quando morre rápido, é muito Bolt morrendo, entendeu? Quando não morre mais devagar, é player que tá no rolê, entendeu? Se esquivando pra lá e pra cá. Vamos marcar um lugar pra nós ir, mano? Pode marcar. E esse helicóptero vindo aí? É o... Como é que fala? O... Drop. Vai passar bem em cima da gente. Esse pânico já até... Jogou o drop. E a lua, irmão? Você viu a lua? Top demais. Puta que pariu. E esses tiros, você consegue identificar de onde tá vindo? Deixa eu ver. Tá vindo em direção mais ou menos a 75. Direção a 75. E também tem vindo da direção 310 por ali. É? Mas lá pra direção 75, lá e... Mano, tá rajando, ó. Ali, ó. Caiu ali, ó. O cara caiu ali, ó. Aquele ali é player. Tá vendo ali, ó. Onde, 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 onde? Ali, ó. Tá onde? Marca, marca, marca. Tô marcando ali, ó. Caiu bem ali, ó. Marcou no lugar exato, pô. Atrás daquele morro. Ele caiu, sabe por quê? Ele usou aquele negócio de drop, tá ligado? Sim. Tá muito longe, pega o drop e caiu de andar na safe. Aham. Bom, a gente tá olhando pra fora da safe. Então, quer dizer que... Pode ser que venha... Vamos esperar fechar mais ou menos aqui. O cara, na verdade, aquele cara que eu vi ali, Ismael, ele vai ter que vir pra cá, entendeu? Vamos esperar ele. Beleza. Ele tá fora da safe. Então, fica olhando pros dois lados que ele pode passar. Vou subir no celeira, vou subir no celeira, no alto. Sobe, sobe. Ah, nem tem alto. Como subir, eu acho, eu vou ver aqui. Tem. Lá não, onde eu marquei. Ele caiu lá atrás. Ele vai ter que passar pra cá, entendeu? Aham. Tem que ver se ele não vai dar a volta também, se ele já viu a gente. Cara, ele tá num lugar perfeito lá, hein, mano. Tá nada. Ele tá fora da safe, cara. Ó, eu tô vindo lá. Tá aí um vindo lá, ó. Camuflado, ó. Ah, é ele. Você tá atirando? É, eu que tô atirando. Não, mano. Não atira. Tá muito longe pra você pegar ele. E outro, ele tá indo fora da safe. Deve ser doidão, não é possível. Olha lá ele, ó. Agora ele tá voltando. Não, aquele lá acho que não é o mesmo. Não, é. Não, eu acho que lá nem flared, não é. Não, é flared. Tá andando e voltando pra trás. Tem que ficar ligado naquele ponto ali, se não aparece ninguém, porque aquele lá era assim. A não ser que boot tá usando o paraquedas no meio do jogo. Só pode. Mas a distância... Ali. Ele te marcou? O barulhão é esse, é tu? Sou. Ah, tá. Alguém viu tu? Viu. Você viu o tiro também? Ah, bem aqui onde tu passou aí. Tem que ver tu viajando aí, mano. Ah, mano. Eu acho que aqui tá muito ruim, pô. Te viram? Ah, vindo aí, vindo aí, vindo aí, vindo aí. Ah, vindo aí. Ah, que que é isso, mano? Três players? Tu botou squad? Matei squad? Matei squad. Ah, tu botou squad? Não, 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 não. Morreu? Morri. É, já era de verão. Ah lá, eles atirando no outro cara lá que tava. Ah, vai fazer ok, né? A gente devia ter se escondido mais. Você atirou e alertou. Não, com o jeito que os caras vieram com sede, já imaginei que eles iam ser amassados, pô. Ah, eu acho que você já... Os caras não viam a gente. Jogar outro jogo, vai. Que aí? Jogar outro jogo. Bora. Valeu. Pelo menos a gente deu um... Tomamos uma pra ficar mais esperto. Joguemos bastante. Ah, o outro dia a gente jogou bem mais. Tão mais duas horas e pouca. Agora a gente jogou uma hora e meia. É isso, mano. Tão duas horas. Tão um justo. Duas horas. Não, aqui no clipe gravado tá uma hora e trinta e... Duas horas, porque minha live tá duas horas aberta. Não, é porque você começou meia hora antes, né? Gravado, jogando, a gente tem uma hora e trinta e um minutos. É o que tá gravando aqui no OBS. Ó, continuar na live, finalizar aqui, tamo junto. Tá gravando aqui no OBS. Tchau.